Eles nos deixaram, Silvio Santos e o ex-antigo Twitter. Quero começar com o pronunciamento oficial do SBT sobre Silvio Santos. Colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acredito que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes ao longo da vida, à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação à sua partida. Ele pediu para que, assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria com que ele viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele e assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês, de guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo o que fez, que ele fazia do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, família Abravanel. Então, com essa comunicação, nós temos, portanto, a informação oficial de que não haverá um velório. Ele vai ser levado diretamente do hospital Albert Einstein para o cemitério, onde será realizado uma... Era o desejo dele. Era o desejo dele, né? O Alonso já tinha comentado. E no SBT, tudo continuou normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Estava passando desenho no SBT. E eu trouxe, então, aqui o momento que ficou marcado na história, que como assim ele queria ser lembrado, como um homem que trouxe alegria para todos os brasileiros, eu trouxe esse dia que ficou marcado na história. Essa prova, a pessoa sobe aqui na escada, a pessoa sobe na escada, e aí, então, a pessoa tem que sentar aqui, tá certo? Tem que sentar aqui, tem que sentar aqui, mas é... Agora eu tô experimentando. Eu tô experimentando a tábua, eu tô experimentando a tábua. Se essa tábua vai aguentar, você ganha 300 mil e a moça não vai aguentar 300 mil. Se a tábua não aguentar, nós fazemos a brincadeira com a outra equipe que será contratada na nossa fábrica de cenários, tá certo? Mano, não sei como ele não tomou um choque, velho. Tá do microfone. Ó, tinha fio lá, ó. Mano, ninguém sabia fazer, sabe, programa ao vivo melhor que o Silvio Santos, cara. Ele realmente, ele era sensacional. Aí eu vou pegar só esse trechinho aqui, que é um trechinho que o pessoal pegou e fez que seria hoje você recebendo um nudezinho, né? Olha só, olha só, olha só, olha aí. Os shoppings dinâmicos não conhecem playboy. Ih, caramba! Olha só! É isso. E infelizmente, né, Silvio Santos nos deixou. E eu já vi aí vários artistas lacradores, né, que já condenaram várias e vários vídeos antigos do Silvio Santos, né, fazendo aquele videozinho, falando como ele era maravilhoso e tal, né? A hipocrisia que a gente conhece, né? Se pegar todos os esquerdistas daquela época, eles faziam coisas até pior. E aí eu tenho que me deparar com esse tipo de comentário aqui, ó. Não é porque Silvio Santos se foi que isso anula o fato dele ser abertamente rás, homofó, misó e assin... Olha esse tipo de comentário. Olha isso daqui. Então, infelizmente, a gente tem que lidar com esse esgoto que existe, existe na internet. E o Silvio Santos foi um dos primeiros a dar oportunidades para as pessoas trans, né? Na época não era trans, eram travestis, né? Tinha lá disputas e um monte de coisa. E aí você tem que ouvir uma bosta, tem que ler uma bosta dessa aqui, né? Dos jovens dinâmicos que não sabem nada da vida. Mas agora vamos, vamos ver o que está acontecendo com o X, que também se foi. É, o Elon Musk está retirando o escritório do X no Brasil. E isso pode acarretar o fim do X no Brasil. E vamos ao comunicado oficial que diz o seguinte. Ontem à noite, Alexandre de Moraes ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão, se não cumpríssemos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor as suas ações. Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal não terem sido ouvidos, o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre se o conteúdo é bloqueado em nossa plataforma. Eu devo ter lido todo errado porque ficou muito grande isso. Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossa operação no Brasil. Com efeito imediato. Ele demitiu todo mundo, tá? Então quer dizer, muita gente perdeu emprego graças ao Alexandre. O serviço X continua disponível para a população brasileira. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo do Brasil tem uma escolha a fazer. Democracia ou Alexandre de Moraes. Então, o que pode acontecer agora? Para o X poder continuar operando no Brasil e como o Facebook e qualquer outra plataforma, eles têm que ter um escritório, um representante legal no país. A partir do momento que o X não tem mais representante legal no país, o Alexandre de Moraes pode usar isso para dizer, ó, não pode mais ser usado no país porque não tem representante legal. E aí, e aí eu te pergunto, meu amigo, Elon Musk estaria dando essa brecha para Alexandre de Moraes acabar com o X no Brasil? Aparentemente, sim. Porque a população que usa o X não vai querer saber muito não se é porque não tem escritório no Brasil. Todo mundo vai ver isso como censura, como perseguição à plataforma, que é o que já está acontecendo faz tempo. Então, cabe saber agora se Xandão vai dobrar a aposta, porque ele vem dobrando a aposta. E, meus amigos, ele só tem uma saída, dobrar a aposta e ser cada vez mais incisivo para ver se as pessoas dão um passo atrás. Não tem como ele dar um passo atrás. Ele não vai chegar e dizer, é, realmente eu acho que eu errei aqui, e aqui eu dei uma pesada na mão, eu dei uma escorre... Não vai, não vai. Ele está anos e anos sendo o grande Alexandre. E é claro que ele não vai se apequinar agora. E resta saber se ele vai dar mais esse passo e bloquear o X no Brasil. O Elon Musk deixou na mão dele. Quer bloquear? Ok, não temos mais representatividade no Brasil. Agora é com você, Xandão. E aí, o que você acha? Vai ou não vai bloquear o X no Brasil? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilha em suas redes sociais e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado! Conectado!